Música 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 Esqueci até dizer aos meninos que sem o Bill e as áreas e não iriam vim para adiantar os seus coelhos lá e vou lá o ninho deste tempo Eita pimpado do me culo, graças a Deus choveu e meu pezinho está cheinho Chupar tunigo, pai, daqui a meio dia Eu chupo tudo aqui. Tu chupa. Mas tu chupa mesmo? Não chupa nada. Não, rapaz. Espera aí. Acelora, né? Está bem docinha, rapaz. Não está vendo, não? Oxe, está doce mesmo. Está mesmo que o morango, pô. Oxe, está no limão. Bem docinha. Oxe, Marcolino. Oi, Marcolino. Tudo bom? Nós está tirando aqui para fazer um suquinho, né? É, né, rapaz? Um sucozinho. Eu vim avisar vocês que eu convidei seu bio. Oxe, para que seu bio? De azarando, para trabalhar mais vocês. Para adiantar eu trabalhar. Mas rapaz, as arenas ainda vai, não? Agora seu bio, seu bio é muito namorador. Mas foi para quê? Para a gente botar comer para os gatos, foi? Botar comer para os gatos, para a gente dar os cavalos. Ele foi andando para lá. Sabe quem está lá? Hã? Quem já está lá no curral? Mariane e Maribel estão lá. E ele foi para lá. Mas já gatão está por aqui também? Já gatão não veio não. Ah, rapaz. Você é gatão. Mas leva. Vamos embora. Vamos embora os dois, que eu vou ficar aqui. Dá para a gente ir lá para o curral. Vamos embora. Você está ligado que seu bio não está lá. Seu bio não pode ver um rato de saia, não é? É safado. É safado. Aquilo é safado. Agora eu vou embora com a minha gatão não é. Aquilo é com o cico, compadre. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou ter que ter umas atras para fazer um suco para os meninos, que agora é muito. Tem que ter um bocado de atras aqui para fazer um suco para eles. Que é muita gente trabalhando. Se não, não vai dar. Olha aqui que está fazendo os masculinos. Eita mesmo. Agora vai ter emprego de verdade. Quem vai pagar a dor que é um peste? Eita. Esse cara vai passar por onde, homem? Olha aqui, cara. Olha esse selfie, velho. Por que você adloqueava esse moleque? Vai ter que fazer por que está aqui, porque senão o homem não contrata nós não. Vê que o Rafi que se atrapalha nas porteiras já não vai. Oi, compadre Zarengo. Eu quero me ver a filha dele. Se está tudo ela tem, não fale de boi. É a princesa. Vê se é. Ei, neném tem todo o dinheiro. É as meninas que a gente vai ter em lugar aqui. Não tem nada. Trabalha rápido. Me dá uma nao sério. Lá no seu sério. Mulher, eu vou chegar aqui e visitar a fazer o teu pará. Acho que é legal. É, bem tranquilo, né? É, muito bom. Olha quem me machucou a naranja. Olha o que é esse menino. Olha ele aí. Oi, bom dia, menina. Eita. Eita. Boa dia? Bem que me disseram que os carvalos aqui é tudo mais simples. E é, né? E é assim, né? Você está fazendo o tempo por aqui, rapaz? Vamos por aqui. Tudo bom? Eu estou mostrando ela na fazenda aqui. Aqui é bonzinho. Vê se está vendo. Rapaz, ainda chegou para conhecer, rapaz. Vamos matar o teu pai, entendeu? Não acredito. Ele está por aí, não. Marcula ele e disse que a gente ia chegar cedo. Ele estava lá em cima. Eita, bicho. Já está em pedano. Eu também acho. Mas quem sabe a pedia com o filho? Nossa senhora. Eita. Não estraga o dia, não. Começou tão lindo. Pode começar a dar uns pedinhos, né, você? Não, mãe. Porque eu comirei. Eu não sei a pedia ontem. Eu me lembro. Acho que vai dar muito certo eu trabalhar aqui não, isso. Poxa. Mas quando eu estou vendo, eu não vou me concentrar nunca, não. Mas porra de 10, é? Mas me cula, porra. Aqui que você está ali é a Sarena e seu Bil, rapaz. Seu Bil? Já está dando em cima do Mariano. Você está dançando um forró, tu não está aí vendo não, rapaz. Mas rapaz, o que é que vai fazer, pai? Rapaz, a gente tem que ir forjar, não briga, viu? É para botar esse cara para correr daqui da fazenda. Eles vão trabalhar aqui, homem. Não é melo, pau de bosta. Poxa, a melo da vaca. Passa assim na mão dele. Manda ele segurar. A melo da vaca, não é melo, pau e manda ele segurar. Bora, compadre. Isso aí, xerinho, compadre. Ele precisa ficar aqui, é onde? Poxa, compadre. Está vindo a melo de gado aqui. O melar, né? Está molinho, parece que acabou, foi agora. Isso parece que está ruim. Vai também, hein? Eu quero ver seu bichãozinho, pai. Não faz não, mimadito. Melão foi. Bora. Bora. A gente vai fingir uma briga, se não é pegar aquele danada para segurar o pau, não é bichão? É namorador demais, bora. Bora, bora, bora. Você é amadito, rapaz. Poxa, é parte de ouvir que eu meto esse pau na sua cara. Poxa, sabe a bichãoz? A parte é só brigar aí, homem. Poxa, sabe a bichãoz? 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 Agora tem uma coisa, viu? Eu estava gostando de trabalhar com essas meninas, tudo arrumado, agora esses cabos vêm para atrapalhar a gente. Isso é ciúme desses cabos. Poxa, eu vou ser a merda mesmo, isso aí. Não, não bota nada. Bora pegar ele. Vamos quebrar esse bichãoz da cabeça e se desfilei, vamos? Poxa, pô, 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 pô. Poxa, pô, 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 pô. Alça o cacende ele, rapaz, ocende ele. Atene para ele. Levanta, seu bicho. Isso aqui é isso da bichiga, seu bicho, meu filho? Eita porra, me desculpa que eu acertei. Eu tirei nenhum micula, mas não aparecesse na frente. Não é micula, não. Minha ação de meu queim, por aí, rapaz. Aí vai lá e se boranço que Marculino chegue. Tem contrato e deixar outra pizza por aqui. Falta niente da barrigão, rapaz. É que não compensa não, viz.